Saindo do Brasil para chegar na vida com a nossa parte de 3 dias. Espera, eu vou beber água. Por que ele está amarelo? Por que ele está amarelo? Por que ele está amarelo? Nossa, caralho! Ei, meu botão tem que desligar. Ajeita para todo mundo, mas nem o pai. Mexa o pé, filha da mãe! Mexa o pé! Mexa o pé! Mexa o pé! Olha! Auuu! Meu coração, cachorro, rai no coração! Auuu! 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 Bora! Nós queremos adornos e não tem pra ir nem! Tem dois aqui, ó Sete e quatro cabos Tem um pouquinho pra não dar jeito aqui não, ó Tira o filho da mãe Passar, me deu um banho de cento e quatro E foi que matou os três Vou colocar um negócio aqui em cima Pra me pedir socorro Pai, aqui ó Te coloca esse negócio aqui em cima Pra me pedir socorro Ah, pai Como eu vou pedir socorro Pra pessoa Mostra ele também Mas filha da mãe eu caí Filha da mãe E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E E o E o E o E a Paciência Pé Tratar Mãe Por favor não dá, mas se for eu vou só meter o olho eu vou morrer olha lá a boca vai vai se o pé, vai se o pé olha que duvido tem som tem que ficar com o olho tem que ficar com o olho eu não vou morrer ficar com o olho começou já olha lá a boba, ele voltou oito 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 eu não percio mas oito 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 corta esse bagaço